Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vou partilhar com vocês uma forma muito simples e fácil de vocês passarem disto para isto. Por isso, se vocês ficaram curiosos, assistam o vídeo até ao fim e bora lá então começar. Para quem não sabe, eu já tinha comentado anteriormente até mesmo no meu Instagram que eu ando a tentar deixar crescer o meu cabelo, já tenho muitas saudades do meu cabelo compridinho e portanto ando nesse processo e ando a tentar obviamente evitar colocar algum tipo de coloração no meu cabelo para mantê-lo forte, saudável e para que cresça então mais rápido porque obviamente um cabelo danificado vai partir ao longo do tempo se nós não tivermos os cuidados certos também com ele. E portanto, para evitar danos extra e para evitar que isso aconteça, eu estou mesmo a evitar colocar química no meu cabelo. E lembrei-me de uma ideia super gira que eu até vi no Instagram da MaxiCare, que eu sigo aí e gosto de imensa Sofia e ela mostrou uma ideia super simples, ela no caso utiliza para dar volume ao cabelo e eu pensei, eu por acaso tenho por aqui umas tensões loiras quando eu tinha o cabelo mais comprido que até podem resultar muito bem no meu cabelo porque eu tenho assim estas mexinhas mais claras aqui pelo meio, assim nos meios e pontas e portanto achei que fazia sentido talvez experimentar e adorei o resultado final e queria partilhar com vocês como é que vocês também podem fazê-lo em casa porque uma das grandes tendências neste momento também é as aquelas madeixas claras aqui à frente e é uma forma super simples de vocês conseguirem fazer e de ser uma coisa temporária sem vocês terem que fazer esse compromisso no vosso cabelo e é super, super fácil de aplicar e super fácil de vocês também darem o styling que desejam ao cabelo. Portanto, eu vou-vos mostrar então o que é que eu utilizo em específico e também dar-vos algumas sugestões mais baratinhas para quem estiver interessado. As tensões que eu neste caso estou a utilizar são as tensões de cabelo natural como vocês podem ver e elas são bem mais claras com o meu cabelo para dar aquele efeito madeixas e agora para o verão fica super giro e aquela ideia das mechas da frente que eu estava a dar é vocês utilizarem apenas uma extensãozinha destas que são estes pequenos tic tacs como vocês podem ver e aplicam aqui à frente tal como se fosse um gancho e funciona muito, muito bem. Aliás, eu posso muito rapidamente mostrar mas vocês basicamente levantam ligeiramente o cabelo e prendem e fica automaticamente aqui uma mecha. Obviamente que neste momento não faz muito sentido porque o meu cabelo não está ondulado mas o efeito fica muito natural também porque eu tenho as madeixas como já tinha referido. Mas eu vou então mostrar-vos o efeito com todas as tensões e atenção, estas tensões são de cabelo natural e portanto acabam por ser um pouco mais caras mas vocês têm uma panóplia de tensões que vocês podem utilizar para fazer este tipo de efeito. Até mesmo na Primark vocês conseguem encontrar as tensões sintéticas e muitas das vezes as tensões sintéticas, se vocês lerem as instruções, dá para utilizar calor até uma certa temperatura. Portanto, mesmo que vocês queiram fazer o styling é uma questão de vocês verem a temperatura máxima do cabelo que comprarem e podem fazer estes efeitos que eu sugiro aqui no vídeo ou até mesmo para uma brincadeira, para uma sessão fotográfica que vocês gostariam de fazer. Eu por acaso até testei porque vamos ter agora a nova coleção da marca e achei que fazia todo sentido. Talvez mudar um bocadinho o cabelo para também marcar agora esta nova temporada de verão. Portanto, é uma forma muito simples e sem muito compromisso de vocês poderem também brincar com o styling do vosso cabelo. Vamos passar então para o nosso passo a passo e obviamente que a quantidade de tensões que vocês necessitam difere um bocadinho da quantidade de cabelo que vocês têm e também do comprimento porque o comprimento também obviamente vai afetar a forma como as tensões vão ficar. Se o vosso cabelo for assim, retinho como o meu, mas estiver mais escortanhado nas pontas, que é o meu caso, portanto ele fica mais leve nas pontas, vai ser mais fácil de fazer o encaixe de uma forma natural. No entanto, aquilo que eu recomendo para quem tem o cabelo completamente direito é mesmo utilizar o máximo de tensões possível, de forma a que não fique visível e para além disso que façam estes ondulados que acaba sempre por disfarçar um pouco mais quando existe algum tipo de tensão. Começando então o nosso tutorial, vou seccionar primeiramente, aqui mesmo em baixo, um pedacinho deste cabelo e este cabelo é que normalmente denuncia se vocês estão a utilizar as tensões ou não porque fica sempre esta parte muito curtinha e o resto da tensão mais comprida. Portanto, para disfarçar eu vou utilizar estes pequenos elásticos e vou prender um aqui, fazer assim um puxinho mesmo, bem juntinho aqui à raiz do nosso cabelo. Vou fazer um minibun e vou prender então com ganchinhos e vou fazer um género de uma cruz para ficar bem preso. Começando por uma extensão longa de três clipes, porque aqui a nossa cabeça é mais estreitinha, vou então aplicar a partir do ponto do rolinho que fizemos e o rolinho também vai ajudar a que o cabelo fique com mais força para prender a extensão. E voilà pessoal, como podem ver já não fica aquele aspecto estranho de ter aqui um cabelinho mais curto que este e eu cortei as tensões ao tamanho que eu desejei. Obviamente quanto mais próximo for do vosso cabelo natural, melhor, porque vai-se notar obviamente menos a diferença de comprimento. Eu no meu caso, como queria deixar um bocadinho de comprimento, fui fazendo aos poucos e poucos, fui cortando assim, que elas são deste tamanho, elas são bem compridonas como vocês podem ver. Eu apliquei todas as tensões, como normalmente faço, e depois comecei a cortar e fui também esbatendo um bocadinho as pontas. E para isso basta vocês colocarem a tesoura na vertical, assim como o cabelo, e vão escortanhando ligeiramente de forma a que fique mais natural. No caso eu já tinha feito assim um ondulado leve, mas vou também retocar o ondulado das tensões. Mas antes disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou já criar uma secção aqui atrás do meu cabelo, com este cabelinho que tenho aqui apanhado. Porque assim quando vocês forem ondular, já estão a ondular a própria extensão e o vosso cabelo, para ficar com efeito mais natural. Eu já tenho aqui o meu modelador ligado, que estava aqui a ser porque convém, ele está já bem quentinho. E vou passar então um protetor de calor primeiro, tanto pela extensão como pelo meu cabelo. E é isto que vou fazendo aos poucos e poucos. O que é colocar a extensão, depois faço uma divisão do meu cabelo, assim de uma forma bem fininha, como vocês podem ver. Para mesclar, passo o protetor de cabelo e a seguir faço então a modelagem do cabelo, já juntamente com a extensão. E vou fazendo pedacinho a pedacinho, para ficar todo ele ondulado e uniforme. Eu acho que é um bocadinho cultural aqui em Portugal o facto das pessoas não usarem tantas extensões. Eu acho que existe um bocadinho o estigma que a extensão é só para dar comprimento e que a extensão não pode ser uma coisa quase como se fosse um acessório. Como se fosse aplicar um lenço ou qualquer outra coisa no cabelo. E acho que temos que perder um bocadinho esse estigma, porque vocês podem fazer realmente coisas muito giras. E em casa, sem vocês terem querido um cabeleireiro, eu vou aplicar agora um bocadinho de laca, porque já temos algumas camadas de cabelo e os caracóis são bonitos. Portanto, vou já aplicar. Podem ir utilizando as extensões e modelando ao vosso gosto. E agora vou então aplicar as últimas extensões. Neste caso, elas são assim mais curtinhas. Estou a aplicar agora a última tic-tac aqui atrás. Aqui faz muito contraste, mas é natural, porque é um tom mais claro com a minha raiz. Mas vou só dar então agora aqui um jeitinho muito rapidamente com o modelador. E realmente quando vocês utilizam a quantidade certa de cabelo, vocês conseguem logo sentir. Porque se não está a ficar com acabamento natural ou se parece que as pontas estão muito fininhas comparativamente ao resto do cabelo, é porque vocês precisam claramente mais cabelo. Mas é tudo uma questão de hábito. E é bem fun. Vejam lá. Se não fica muito giro. Sério, eu estou a adorar. Eu sei que fica estranho inicialmente, mas é porque falta só ondular a parte aqui mesmo de cima do cabelo. Mas estou só a aplicar estas mais pequenininhas fininhas aqui à frente para contornar mais o rosto. E vou então muito rapidamente ondular então esta parte superior. E este é o resultado final com as extensões todas aplicadas e o styling terminado. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido divertido e também interessante para vocês poderem aplicar também estes truques em casa. E poderem também fazer no vosso cabelito algo diferente e temporário. Já agora aproveito para vos perguntar se vocês preferem a rocha assim mais loirinha ou mais morena. Digam aí nos comentários abaixo. E é claro, se vocês viram o post do Instagram anteriormente, antes deste vídeo, digam-me se vocês foram apanhados. Porque há muita gente que eu sinto que foi apanhada e que achavam mesmo que eu tinha mudado permanentemente o cabelo. Portanto, é super engraçado ver a diferença e a transformação, como as simples extensões podem fazer no vosso cabelo. Se forem no tom certo e colocadas da forma certa também. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho